A Avenida José Olavo Sampaio, em Presidente Dutra, começa a receber a camada de asfalto. Teve aí os transtornos, porque é uma BR, e ela passa por dentro da parte urbana de Presidente Dutra. E aí foi feito aquele alargamento da avenida, e agora já começa a receber a camada de asfalto, o que vai melhorar o trânsito na Avenida José Olavo Sampaio. Quem conta pra gente é o repórter Paulo, é o Paulo André. Fala, Paulo! Muito bem, boa tarde pra você mais uma vez, boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral. Estamos aqui na Avenida José Olavo Sampaio, nesse momento, homens do DENIT, trabalhando aqui na Avenida. Quem passa aqui na Avenida José Olavo Sampaio, sabe que a Avenida vem recebendo, foi ampliada. E aí, agora, está sendo feito aquele movimento agora da colocação do asfalto. A Avenida foi totalmente alargada e agora recebendo o asfalto. Você está vendo aí nas imagens do Israel Delamarque, nesse momento, homens do DENIT, nesse trabalho do asfalto. E aí, em breve, a Avenida José Olavo Sampaio, só lembrando que isso é uma obra do governo federal, né? Mas, claro, com total apoio da Prefeitura de Presidente Dutra, né? Porque, apesar de ser uma BR, passa por dentro da cidade, né? Ela corta que é aqui a BR-135. Então, nesse momento, com exclusividade aqui para a TV Cidade, é isso. Os homens, nesse momento, trabalhando aqui, já colocando o asfalto na Avenida José Olavo Sampaio, aqui em Presidente Dutra. A gente sabe que é uma avenida que o fluxo de veículo aqui é muito grande. Caminhões vindo do sul do estado do Maranhão, tá? E o asfalto, tá? O asfalto aqui, não vou descartar porque está quente, né? Lógico. Mas, de acordo com informações, seis centímetros de asfalto, tá? Seis centímetros de asfalto, de acordo com informações dos homens aqui do DENIT. E é isso. E você acompanhando com exclusividade aqui nas imagens de Israel Delamark, a gente volta para os estúdios do Balanço Geral, Presidente Dutra. Muito bem, Paulo. Obrigado ao Paulo, né? O nosso repórter. Ele vai para o meio da rua, ele corre, ele vai, ele cruza, ele cabeceia, viu? E lembrando para você, né? Que a avenida, são os dois lados da avenida com esse serviço aí, desse alagamento da avenida. São os dois lados. Tá? Nesse momento, um lado já foi. Era 45 pós, meu filho, para tirar do meio. Nós mostramos aqui, a gente mostrou aqui na TV, viu? Mas já tiraram um bocado. Tem que tirar agora do outro lado. Do outro lado, e aí as magras vão rasgar tudo de novo. Tudo de novo.